Vamos com o nosso repórter que tem mais informações pra gente, Alessandro Matias, bom dia. Bom dia Moisés, bom dia amigos da Rádio Vicência FM. E ontem, finalmente, o torcedor rubro-negro pôde vibrar com uma vitória do Leão no Campeonato Brasileiro. O esporte enfrentou o Paraná, venceu por 1x0, uma vitória que pode ser colocada, entre aspas, como uma goleada pelo período que o esporte passa, pela fase complicada, a bola fazia tudo mas não entrava e ontem deu alguns sintomas de que a sorte está virando de lado. Duas bolas na trave, gols anulados, enfim, finalmente, além do futebol que tem que ser jogado, está vindo a sorte também pro lado do Leão. Por falar em partida, a partida não foi tão boa no quesito técnico de qualidade de jogadas, mas é como a gente vem dizendo, o esporte não joga bem, mas tem que vencer. Inclusive, o técnico Eduardo Batista, já na segunda etapa, colocou um terceiro zagueiro. O terceiro zagueiro esse que, pelo que ele falou na coletiva de imprensa, vai ser muito explorado pelo Campeonato Brasileiro aí no seu trabalho. Se usou, naquele momento, um terceiro zagueiro dentro da ilha, é porque ele também vai usar e como vai usar, segundo ele, essa ferramenta aí de um terceiro homem fora de casa. Só não sabemos se o Ronaldo Alves é essa pessoa que vai ocupar perfeitamente esse espaço aí que o Eduardo pretende nas próximas rodadas. Com relação ao Nonoca, estreou, o torcedor rubro-negro estava muito curioso de ver o futebol dele. Concordo com muitos que não foi uma partida que dê para encher os olhos. A gente vinha comentando que o torcedor rubro-negro tinha essa curiosidade, mas a gente acompanha o treino do esporte diariamente aqui, semanalmente, e sabe que o Nonoca é jovem, é um atleta que ainda tem muito para crescer e que vem treinando normalmente. Não é aquele jogador que a gente diga, Moisés, só repetindo aqui, para cravar aí com o torcedor rubro-negro, não é aquele jogador que a gente diga que é craque, mas também ele está longe de ser um jogador de pouca qualidade, de poucos recursos técnicos. Então, é dar tempo ao tempo, como foi dito pelo comandante rubro-negro, e a gente sabe, o atleta vem de um longo período sem jogar, então o formato físico, jogar é uma coisa, a corrida é outra, o desgaste é outra, as musculaturas trabalhadas são outras, então treino é treino, jogo é jogo. É o que se diz aí. Vamos aguardar as próximas situações, quem sabe até a possibilidade, segundo o próprio técnico Eduardo Batista, pode haver, além do terceiro zagueiro, em vários jogos, pode haver também uma nova filosofia aí, um novo formato. Ele vai observar, mas não descartou o Neto Moura jogar também no meio de campo com o Nonoca. Ambos se completam, um é mais defensivo, o outro é mais ofensivo, o Neto Moura, por sinal, fez uma boa partida ontem, ao meu ver, virando jogadas, tendo consciência do seu trabalho, como se estivesse bem de cabeça, de físico, e ajudou muito o Esporte Clube do Recife na segunda etapa. Então, pelo que o técnico Eduardo Batista falou, e falou muito pelo atleta, repetiu por várias vezes, se não me engano, três ou quatro vezes, a gente já imagina que o Neto Moura tem moral com o técnico Eduardo Batista, e vai ser muito explorado. Richelli deve chegar essa semana, conforme a gente colocou ontem à noite, em primeira mão, o atleta não vai ficar no Internacional de Porto Alegre, volta para o Recife, vai, segundo o VP de futebol, Guilherme Beltrão, ele vai fazer parte aí do grupo, vai terminar o tratamento, e vai ser, quem sabe, aproveitar, quem sabe não, vai ser aproveitado no Campeonato Brasileiro pelo Esporte. O projeto é que, depois do tratamento, depois do Campeonato Brasileiro, no ano que vem, ele volte para o Internacional. Pelo menos é essa a ideia do atleta e a ideia do clube, do esporte e também do Internacional de Porto Alegre. Agora, o futuro a Deus pertence. Vamos aguardar, esperar que o atleta se recupere o quanto antes. Vem treinando lá no Inter, a gente tem acompanhado aí com alguns colegas da imprensa, e também por fotos, por filmagens, está treinando lá com o grupo e era a intenção do Internacional que o atleta fosse escrito pelo clube, pelo Colorado, e fosse explorado no Campeonato Brasileiro. O problema é que o Inter queria mais um prazo para poder responder se ficaria com o atleta definitivo, não é, como é. Enfim, resolvendo a história, o esporte não queria estar bancando mais um atleta para que o Inter se desse ao luxo de estar ainda vendo o que queria fazer com o jogo.